Ora, salvações Netwebauticas! Sejam tão bem-vindos aqui ao meu canal do Youtube. Estamos aqui para derrotar bosses e apanhar armas míticas. Portanto, um deles está aqui no Pináculo. Ali está ele. Portanto, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer aqui uma ligazinha. Eu não consigo ficar acima. Eu só não consigo ficar acima. Deve voltar. Tem vinte aí. Ok. Ok, derrotamos-o. Portanto, isto fica mais difícil se for num jogo a sério, não é? E agora temos aqui então esta arma mítica. Este é o primeiro boss que nós temos. Portanto, está situado aqui no Pináculo. E nós podemos derrotá-lo. E ter então esta arma. Muito boa. Vamos então ao próximo, não é? E aí